Estamos aqui no Compre Mais, no centro de Mafra, para trazer para vocês algumas novidades, inclusive antes de falar preço, você que gosta de uma novidade, tenho duas para te dar. Ô José, quinta-feira vocês estão arrebentando a promoção de carne e tem mais oferta na semana aí que a dona de casa vai gostar. É isso mesmo, olha bem essa data. Na verdade não é uma data. Quinta e sexta, quinta e sexta aqui na loja do centro, no Compre Mais, mega loja do centro. Ofertas especiais de carne, ofertas imperdíveis. Já está valendo nessa quinta e nessa sexta, vamos falar já de preço. E mais uma grande novidade aí, Douglas e acompanhantes nossos, não sei como é que fala, né? Nossos seguidores. Olha aí, Ana, eu sou mais atrasado. Os nossos seguidores, que não são poucos, primeiro sábado do mês, primeiro domingo do mês, mega dia, ofertas exclusivas na loja aqui do centro. Mega loja, compre mais mega loja. São ofertas de arrebentar. É o dia mais barato para você estar economizando na nossa loja. Vai ser no primeiro sábado e no segundo domingo do mês e está valendo amanhã. Olha só, então, primeiro sábado e o segundo domingo, é isso? Primeiro sábado e o domingo. Primeiro sábado e o domingo. Isso, a sequência ali, os dois dias, mega dias ali para você estar aproveitando ofertas imperdíveis. Dia de economizar mesmo, de vir na loja e encher o carrinho, sair de carrinho cheio e ir pagando pouco, né? Olha, então, toda quinta-feira, a maior promoção de carnes da cidade. E todo primeiro sábado e domingo do mês, essas ofertas aí abrangem a loja toda para fazer aquela compra com o carrinho cheio. Então, o dom de casa sempre pede. Eu quero as ofertas, vamos destacar as principais hoje aqui para o nosso povo. Ó, vamos, você estava falando de açougue, vamos falar do açougue. Hoje aqui no açougue nós temos paleta bovina, válido ontem e hoje, apenas R$ 19,90. Coração bovino, só R$ 9,99 o quilo. Bisteca suína, apenas R$ 16,99. E olha só, peito bovino, eu sou apaixonado por peito bovino, apenas R$ 14,99. Então, são ofertas imperdíveis para você estar aproveitando. Filé, agulha, outra carne que é deliciosa, o pessoal não sabe aproveitar no churrasco. Eu gosto muito no churrasco, apenas R$ 17,99. Então, são ofertas válidas para ontem e hoje para você estar aproveitando. De quebra tem aquele carvão de 3 quilos aí a R$ 10,99. Então, são muitas ofertas em toda a nossa loja. Estamos falando aqui do açougue, mas temos inúmeras outras ofertas aqui em toda a nossa loja. Olha só, tem macarrão, sêmula da galo aí, apenas R$ 3,49. Tem suco R$ 9,90 da Life, a garrafa com 900 ml. Tem passaporte, apenas R$ 42,90. São ofertas da semana inteira, válidas até hoje, né? E como nós estávamos falando, amanhã entra Mega Dias, ofertas novas, com preço exclusivo para esse sábado e domingo. Então, não dá para deixar de aproveitar, né? Olha só, essas grandes ofertas, lembrando que nós temos aí o clube Compre Mais, você assina o clube, não precisa fazer cadastro da SPC e Serasa, nada disso. É só deixar o seu nome, o seu telefone, o seu CPF para fazer o seu cadastro. Toda vez que você passar na loja, ali no caixa, essas ofertas anunciadas já estarão à sua disposição. Caldas, final de semana chegou, sempre essas melhores ofertas e aquele atendimento de primeira aqui no Compre Mais do Centro de Mafra. Exatamente, aí não dá para deixar de aproveitar. E mais uma grande novidade, agregando em nosso mix de mega loja, nós temos tudo quanto a embalagem econômica, tipo ketchup 3kg, molho 2kg, molhos 3kg, maionese 3kg, tudo para a sua lanchonete, até para a dona de casa, para o comerciante, com embalagens econômicas com preços de arrebentar, sabe? A gente tem um corredor inteiro aqui do lado dos congelados e em frente ao nosso hot fruit, com produtos especiais aí, com preço muito bacana, sabe? Compra a quantidade e paga a pouco. É, inclusive, não de casa, você acostumado, que gosta de fazer aquela cozinha especial, fazer aquele bolo, já compra com o preço que o mercado compra, né? Que as lanchonetes compram e aproveita em doses duplas, porque vai fazer em casa e vai poder comprar com muito mais economia. Caldas, é isso? É isso aí, um forte abraço para você e para toda a sua equipe, especialmente aqui para o pessoal que nos acompanha e nossos colaboradores da loja aí, que tem aquele carinho especial por nós, né? Então, mais uma vez falando, mega dia, manhã e domingo, não deixe de aproveitar ofertas especiais mesmo de encher o carrinho. Semana passada nós estivemos aqui no Comprimaz, fizemos um zoê lá de um sorteio. O sorteio nós não fizemos, vamos fazer nessa semana, vamos fazer ao vivo aqui, vamos trazer o Caldas aqui, vamos fazer o sorteio, porque na semana passada fizemos aí o lançamento de um kit churrasco. O sorteio a gente não fez ainda, vai fazer, e quem sabe na próxima live a gente já entrega para o ganhador ao vivo aqui. Combinado, Caldas? Combinadíssimo, combinadíssimo. Show de bola. Fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação. Obrigado. 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 Obrigado.